Ai não mãe, vem cá. Ó gente, vê se não é inadmissível uma coisa dessa, gente. Gente, olha como eu tô. Ah não, eu não trouxe nem roupa pra passar com você, mãe. Pior, hein? Ah não. Não, o outro vai e me coloca uma calça. Coloca calça, sendo que nós vamos tirar foto da barriga pra cima. Gente, esse... Ai. Gente, olha como eu tô. Minha mãe tá de vestido longo. Ai, não, ainda não. O que é importante é que minha camiseta tá cheirosa, né? É isso que importa. Ai meu pai tava perguntando, eu devia capacidade. Fala assim, que roupa, que camiseta que eu coloco? O senhor comprou camiseta. Oh meu Deus, tá com filtro. Essa camiseta. O senhor, o senhor, cadê? Filtro aqui. O senhor comprou camiseta nova? Ai, tá com filtro. O senhor comprou camiseta nova? Não, porque aqui, se o senhor não comprou camiseta nova, tá no meu time agora. Se comprou camiseta nova, já era. Pra esse evento, não. Não, minha filha, eu tô retrasado, retrasado, retrasado. Não, porque a bonita aqui, né? A beleza aqui, ó. Só vai dar... Só vai dar ela. Só vai dar senhora, mãe. Não, não, mas eu vou me ajeitar, meu filho. Não, ele falou assim, camiseta que eu coloco. Falei, ué. Coisa feia, coisa feia. Não, eu falei, ué. Eu não sei se o senhor comprou camiseta nova, porque... Não sei, não é. Eu vou passar o riveão com esse short aqui, de branco. O quê? Eu vou passar o riveão com esse short aqui. E vou passar de branco. Não quero saber. Que short você vai passar? Isso é manelo. Ah, tá. Dinheiro, né, amor? Dinheiro, né? Gente, esse povo da minha casa aqui tá tudo virado. O outro ali ia passar igual a Agostinho Carrara. A outra ali, vocês viram, né? Vocês já viram, deixa... Ai, meu Deus, preciso... Marido, ó o nudes aí, que eu vou abrir aqui. É, eu vou pegar o nudes bem na aberta de Natal. Deixa aí. Calma. A outra ali, vocês viram já, né? Vocês viram a outra, né? Eu não sei pra que baile vai, porque eu não sei. Quer ver? Quer ver? E ver, tá aqui, ó. Ai, que belezinha! Oh, mudou! Vovó tá arrumando o cabelo, mole. Ela odeia. Ai, que princesa! E olha quem tá aqui, Brasil! Pronto, pronto. O pai mais amado desse Brasil, gente. Não apareceu aqui ainda no canal? Dá oi para os seus seguidores, que tanto te amam. Oi, 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 pessoal. Ah lá, mas é muito simpático demais, né? E essa aqui? Onde vamos? Nós vamos passear. Onde você vai de louco, gente? Gente, gente, não tô entendendo o que tá acontecendo nessa casa. Olha, olha a sapatinha. Tem sapato ainda? Não, não mostra o meu não, porque o meu é o chinelão do bravo. Gente, gente, tá até de chinelo, tá até de rasteirinha. Olha, eu vou mostrar o meu aqui, ó. Ah, mãe, o que importa é que o meu é novo também, ó. O meu é avaiana, mas é novo, porque eu ganhei do meu pai e da minha mãe. Desculpa, quem tá desempregado sou eu, filha. Quais? Nem parece, sério, mãe. Se você pegar o meu, ó, você tá no bico. Ah, pai, nós tá amascado, pai. Eu e o senhor... Ai, peraí aqui. Eu e o senhor e nós tá no bico. E é isso aí, meu Brasil. Hello, hello, meu Brasil. Seja bem-visa, é o canal do Menor Casal do Mundo. Eu sou gatilho, você é roxino. E está começando o vlog de Natal. Gente, vocês estão ouvindo minha voz aqui? Vocês estão ouvindo minha voz aqui? Eu tô ouvindo minha voz aqui. Gente, me ama tanto. Me ama tanto que, ó. Ó. Tá assistindo minha live semana passada. Tá no celular de quem? Gente, ele participou comigo da minha live, da nossa live de semana passada. Tá assistindo. Fala se não é o melhor pai do mundo. Fala, fala, fala. É o meu pai. Me ama demais, né? Tem que fazer média, né? Tem que curtir minha filha. Meu Deus do céu. Deixa... Ah, gente, também. Sai fora. Gente, deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Uma coisa pra vocês. Deixa eu pôr minha caminheta. Ah, pai. É nova? Não. Não. Olha, não sei, né? Porque não tem nem roupa passar o Natal com a minha mãe. Não. Pense. Se Natal já tá assim, pense no novo. Vou lascar. Bota agora. Pode botar agora. Agora sim. Olha lá. Olha aí. Olha que lindão. Pai lindão. Gente, eu não gravei nada hoje pra vocês durante o dia. Por quê? Dormi, editei vídeo, trabalhei, produzi. Dormi mais um pouco. Vim pra sala. Curti meu pai. Curti minha mãe. Maravilhosa. Enfim. Então, tô pegando o celular agora. Então, o que acontece? Vocês viram. Quer dizer, vocês não viram, né? Vocês ouviram. Paulinho tá se trocando. Acabou de tomar banho. Quase que pegamos o nudes dele. Paulinho tá se trocando. Minha mãe tá preparando. Tá, o que mesmo? Tá terminando os últimos preparativos. Eu vou passar desse jeito, né, Brasil? Do jeito que vocês me conhecem. Basiquinha, de Havaiana. Enquanto a princesa ali. E aí, minha mãe tá terminando de preparar a mesa. Eu vou gravar a mesa aqui pra vocês. Porque, gente, ela caprichou nessa mesa. Porque ia pro canal. Porque ia pro YouTube. Então, eu vou filmar. E vocês prestigiem ela e prestem atenção. Acenda as luzes. Que rumo e os tambores. Que lá vem ele. Ticobel, 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 ticobel. Ah, pelo amor de Deus. Eita, Lossi. Olá, meus amigos. Salve, salve. Paulinho gigante na área. Gente, esse é meu look despojado para o Natal em família. Camiseta vermelha. Tá meio Agostinho Ferrara. Camiseta vermelha em homenagem ao Papai Noel. Shorts azul. Parece preto. Que parece preto. E um pezinho mais gostoso. E um pezinho descalço. Esse é o meu look de hoje. Detalhe. Esse shorts aqui. Que realça o meu bumbum. Ah, pronto. É pijama. Ah, não precisava nem falar, né, meu irmão. Pera aí, vai lá. Eu só trouxe um shorts. E ele vai ficar para o Réveillon. Pijama? Então você não vai participar da mesa, minha mãe. Porque minha mãe está até de longo. Não estou tirando sal, mãe. É vergonha mesmo. É vergonha de estar com a senhora mesmo, mãe. A sogra caprichou na ceia. Vou mostrar, vou mostrar, vou mostrar. E essa mesa aqui, gente. Maionese. Não sei o que é isso. Ai, minha mãe é muito chique. Pelo amor de Deus. Que fraldinha. Ah, o frango que eu pedi, por favor. Natal tem que ter frango. A batata do PG. Eu não sei onde surgiu essa batata aqui, Terezinha. É. Eu amo essa batata aqui. É panceta. A farofa tradicional. Que, por favor, não dá para passar o Natal. O Natal sem farofa. E o arroz com passo tradicional também, né? Essa farofa da sogra, ela é top da galáxia. Até agora eu não entendi a piadinha, o meme do arroz com passo. Mas não. E vamos comer, PG. Feliz Natal. Lindeza. Lindeza. Vai fazer merda aí? É, né? Gente. Gente, e essa... E esse aparador aqui da minha mãe? Ai, não estou sabendo lidar com tudo isso aqui, não, mãe. Mãe, a senhora pode trabalhar com isso. Mesas apostas. Aê, guia 25! Gente, já vou aproveitar. E já quero desejar um feliz Natal para todo mundo. Esse ano não foi um ano muito fácil, não. Mas, pela graça de Deus, estamos comemorando mais o Natal. Diferente, sim, diferente. Mas, estamos comemorando. E agora... É a hora do... Ai, que dó. Mãe, você vai almoçar? É, é. Certeza? Fala, Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal! Mãe, você está passando mal? Estou. O que você está passando? O que você tem? Muito desejo para você. Ai! Da vida, nós... Té? Hoje tem? Té, né, né? Não, hoje não tem. Na casa do sogro e da sogra, não pode ter. Té? Vamos ver o que vai ter de almoço hoje. Não, você não pode mostrar, rapaz, hoje não. Ah, não pode mostrar? Por quê? É, porque hoje tem arroz na francesa. Ah, comida francesa. É. Somorô d'antê. Somorô d'antê. Vou mostrar a nossa mesa de hoje. Gente, olha só o pratinho do seu Celso. Isso é o primeiro round, né, seu Celso? Só para começar. Isso aqui é só a entrada. Só a entrada, só para começar. Agora eu vou mostrar o meu para vocês. Tem coisa errada aqui, Té? Pois é. Não, Paulo, aqui é conforme o trabalho do dia. Trabalhou, come. Então estou lascado, então, porque eu não trabalhei nada hoje. Então está na hora de começar a fazer alguma coisa. Olha. A Terezinha vai antecipar a sua ração. Ai, joia. Mas, olha, se não compensar a ração, nós vamos cortar essa ração. É como se fosse um adiantamento, né? Isso, um adiantamento. Você trata de compensar, hein? Tá certo. Gente, meu pratinho está bem me churuca, né? Mas eu vou... Como diz o seu Celso, vamos adiantar? Olha só, gente. Agora eu vou mostrar para vocês o meu adiantamento. Como diz o seu Celso, é proporcional ao que a gente trabalha. O dele já faz 10 minutos que ele está batendo a erguida ali e um monte não diminui. É, eu não aguento mais trabalhar hoje, hein? Você já trabalhou bastante no seu Celso. Em falar nisso, gente, vocês lembram na última live que eu falei do controle lá de casa que não estava abrindo e tal? Eu trouxe o controle aqui para o seu Celso na olhada. Eu até passei vergonha, sabia? Conta para ele, Celso, o que aconteceu? Simples, solta de solda. Estourou o negocinho lá, soltou o negocinho dentro do controle e eu não sabia, troquei pilha e nada. Mas você vai arrumar, né, seu Celso? Vou arrumar, pode ter certeza. Então agora deixa eu comer. Viu? Se por acaso eu precisar de mais um adiantamento, o senhor libera? Não, a partir de agora vai depender. Ai, 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 tô lascado aí. Não é assim, ó, adiantamento primeiro para não deixar o cara muito fraquinho. Lá vem, lá vem. Lembrei. Veio pelo cheiro. Da maionese. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar segurando o celular. Isso daqui, aqui na nossa, na região de Itapeva e na região de Londrina, nós conhecemos como panceta. Que a panceta nada mais é que a parte da barriga do porco. Eu ia falar boi, mas não é, é da barriga do porco. É o toicinho, né? Como se fosse o toicinho. A dona Terezinha, ela faz de um jeito, meu, fica muito suculento. Ela faz na airfryer. Ela tempera, só que tem um segredinho todo especial, que ela tempera na airfryer e depois a senhora frita, né, dona Terezinha? Meu, pensa num negócio bom. Olha a crocância disso aqui. Olha. Hum. Não. Muito, muito, muito bom. Ai, ai. Ai, que susto. Ai, susto, Julinha. Ai, gente, depois do almoço, comi demais. Agora eu tô com vontade de dormir um pouquinho. Nossa, amor. O quê? Que susto. Tava dormindo? Nossa, eu tava. Pensando, a morra é dizer, se eu cheguei. Cabinho aí na cama? Ai, amor. Olha lá, olha a mimizinha lá já. Essa é a sua filha de 10, cara. Olha só. Ela deita em cima do meu travesseiro. Essa é a vida. Então, eu vou dormir um pouquinho também, amor. Ai, tô morrendo sono. Olha a minha barriga. Tá comendo demais, né, Viá? Tem neném, Ju? Não, neném não. Tem cocôzinho os babies. Cocô baby. Cocô baby. Cocô baby. Tem miminho. Quem quer que eu passe uma manipulação direta pra poder ajudar a evacuação? Deus me livre. Olha que eu sou bom nisso, hein? Nossa, eu tô já... Já está muito bem fluindo aqui. Se você quiser... Se manipular aqui, vai... É dois palitos. Eu consigo agilizar o processo aí em 72 minutos. Só hoje eu fui duas vezes. Duas vezes. E eu fui uma. Deixa eu falar. Uma. Ele trouxe só um pacotinho de lencinho umedecido. Isso que é pra dividir. Eu, ele e a milete. Vocês acham que vai dar? Ué, só tem um segredo pra dar. Eu falei. Ah, né? Não, não, não. Só tem um segredo. Eu falei pra você trazer o pacote, né? Você não quis? Já tem um segredo. Posso falar? Não. Eu sei qual é o segredo. Qual que é o segredo? Parar de cagar. Exatamente. Ai, ai. Pior que a mulher tá acabando. A gente vai ter que ir na farmácia comprar. Ou não limpar. Não, vai ficar com o fiofó sujo? Não dá, amor. Não pode ficar sujo. Você trouxe, então. Ah, amor. Mas eu... Mas é que... É. Então. Vem, mimeide. Mas tá bom. Mimi. Mimeide. Mimeide. Vamos. Cadê você, filha? Quer ver pra mim? Mimeide. Vamos. Vamos, mimeide. Cadê a mime? Mimeide. Cadê você, filha? A mimeide é linda, né? Mas então tá, pessoal. Eu vou dar um cochilinho. E daí, daqui a pouco, a gente volga mais um pouquinho. Pode ser? Pode ser, bonita? Então, como diz... É legal. Então, como diz o peixezinho, até daqui a... Ai, ai. Então, como diz o peixezinho, até daqui a pouco. Ai, ai. Gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Opa, celular balançando. Vou falar uma coisa pra vocês. Esse vlog era pra gente ter encerrado, finalizado, ontem dia 25. Pra hoje, dia 26, está disponibilizado aqui no canal. Só que a gente deitou aquela hora pra dar um cochilinho. A gente acabou meio que dormindo direto. Nossa. Cara, a gente veio aqui na casa da sogra e é a melhor coisa do mundo pra descansar. Nossa, mãe. E outra, eu não sei. Eu não sei o que acontece. Aqui, eu chego aqui. Eu não tenho hora pra levantar, não tenho hora pra dormir. Eu durmo um monte e descanso mesmo. Acho que é porque é casa de sogra igual casa de mãe, né? Acho que é isso. E eu acordei agora de manhã. Agora são sete e dez. Eu acho, sete e pouquinho. Julinha foi na feira com a mãe dela comprar pastel pra nós. E eu lembrei que tinha que encerrar o vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Já vou editar ele pra poder subir pro canal. pra disponibilizar pra vocês ainda hoje, dia 26. Pra gente começar a gravar outro, né? Que vai ter muitos e muitos e muitos vídeos aqui na casa da sogra. Mas então tá, pessoal. Esse foi o nosso vlog de Natal desse ano, de 2020. E assim tá sendo a nossa estadia de Natal aqui na casa da sogra. Vamos ficar por aqui. Que daqui a pouco tem mais. E a câmera tá caindo. Então é isso. Um forte abraço pra vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau! 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 Obrigado.